Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo direto aqui do sítio Mamoeiro. O vídeo de hoje é o dia-a-dia no sertão pernambucano com o repórter Matuto. O dia acaba de amanhecer, a gente escuta aqui os pássaros cantando e seu Rufino está com uma picareta arrancando toco ali, um pouquinho distante daqui, quase 200 metros, mas nós já vamos se aproximar dele para a gente estar aí vendo essa movimentação do seu trabalho. Nós vamos se aproximando e vamos dar um bom dia aí para a Celina também que está trabalhando e vamos em seguida falar com o Sr. Rufino que hoje está arrancando toco. Pedimos a todos, por gentileza, deixar um super like para fortalecer o canal e vamos interagindo. Então, pessoal, como choveu ontem à tarde, choveu um pouquinho essa noite, os bodinhos estão com timidez para ir para o mato. As ovelhas também. Esses animais gostam muito do tempo da estiagem. Mas, graças a Deus, tem água nos açudes, água nos barreiros e muita comida no mato. Daqui a pouquinho, esses animais estão aí comendo as pastagens. Eles comem também, gente, essa malva. Essa parte de cima da malva, que aqui tem por fartura, os bodinhos também comem. Eles já estão aí, ó, pegando o seu destino aos poucos, como uma folha de jurema, mexem no chique-chique e assim vai. Aqui é o município de Verdejante, no estado de Pernambuco. É o nosso sítio mamoeiro. A nossa família está aqui desde o começo de 1800. É uma família muito antiga. A gente vai até tocar nesses assuntos com o Sr. Rufino ali agora. Salino, mãe, você é hoje arrancando um matinho aqui no pé da cerca? Porque o mato está mole hoje. Hoje está mole arrancando, ó. Bom dia, meu primo. Bom dia. Os matos estão tudo molho aí. Olha, está vendo? Está arrancando bem forte. Está limpando aí as beiradas da cerca, né? É. E como é que está o tio Zé? Está ali deitado, ó. Está sentado ali. Não sei se ele já se deixou. Está ali dentro de casa. Você está vendo lá o Sr. Rufino arrancando moita pela raiz? Estou. Agora está bom ir arrancando o que está mole. Você e seu tio Rufino são os homens mais trabalhadores aqui do mamoeiro. É, isso mesmo. Você não viu o modo de seu Pedro e Jacó por aí, não? Não. Seu Pedro diminuiu muito as andadas para o lado de cá. Ele está andando pouco agora. Eita, o cachorro se enganchou na cerca ali, ó. Passou, mas passou. Ele passou por debaixo da cerca do arame. Jupi, jupi. Pois é, ele diminuiu muito as andadas para cá. Isso mesmo, né? É. É a vida. Então, gente, tudo que acontece aqui é tudo simples, é tudo natural. Olha como está bonito o dia hoje. Está uma maravilha. Os pássaros cantando. E agora vamos entrar para dentro aqui da manga. Porque o seu Rufino está arrancando o toco. E não é todo dia que você vê um homem aí com quase 77 anos de idade, arrancando o toco de picareto. Essas cabras, elas são dengosas. Está sempre por aqui também, olhando o cenário. Você chegar em um lugar desse aqui é prazeroso. Aqui, os animais aqui só não faz falar. Olha. Mas tu também gosta de mim, é, danadinho? Chega pra cá. Vamos passar, vamos. O canal é uma benção, gente. Até os animais do canal é uma benção também. Graças a Deus. Salino, eu vou ali olhar para o seu tio Rufino. É, né? Vou. Só para complementar aqui a informação. Por que é que os bodes não foram para o mato? É mais da chuva, está tudo molhado. Está tudo molhado, né? Eles vão andar aqui para nove horas. Rapaz, está vendo o Chiqueira aí, como está aí na baixa? Tem, tem que chamar um amigo meu ali que... Para tirar umas varas e dar uma reformada, né? É, está se acabando, né? Você agora não está podendo ir para o mato, porque tem que cuidar do tio, né? É, mas eu vou ajeitar isso daí. É. É assim mesmo. É assim mesmo. Tá bom, Salino. Salino, eu vou aqui, viu? Eu vou aqui falar com o seu Rufino, porque ele está ali arrancando, arrancando seta pela raiz. E aí, tá, se fac o Rufino entrou, não tem nada não, né? Tem nada, pode ser, não tem nada. E aí, tá, se fac o Rufino entrou, não tem nada. Abre aí, Salino, para esse danadinho passar. Obrigado, Salino. Obrigado, Salino. Vamos já buscar uma espada de mim para ele. Agora tem uma coisa, menina. Aí não tem negócio com serviço maneiro, serviço pesado, não. Aí é seu Rufino Antônio. Esse é filho de Antônio Domingo do Mamoeiro. É neto de Domingo Mingó. É uma geração que está aqui há muitos anos. Há dois, três séculos. Eu só escutava a pancada, pá, eu liguei... Arrancando moita por a raiz. Bem-se, pai. Bem-se, pai. Acordou sério, hein? Aqui vai ser a parte do terreiro, a extensão do terreiro, né? Gente, o terreiro é essa parte da casa que a gente limpa, varre bem direitinho, viu? Nós estamos, seu Rufino, no mês de abril de 2024. Muita terra molhada. E a roça lá? E como é que está as areias, seu Rufino? Está boa? Muito feijão plantado, muito milho. O senhor arrendou as roças tudo, né? Eu quero só receber aqui. A renda? É. Eu vou lá uma hora dar uma olhada e dar uma filmada nessa roça do senhor lá. Pode dar. Não sei nem porra, bonita. Vê, né? Eu vou dar um dia para limpar a mangueira. Vamos mostrar aqui para os amigos. Aqui as moitas que o senhor Rufino está arrancando. Está arrancando uma cepa. Defeito está na vista. Defeito está na vista. O senhor com muito cuidado, viu, seu Rufino? O senhor Rufino? O senhor Rufino. O pai nasceu esses pés de coisa aí dentro da cerca, né? Essas... Vamos rachar todinho. Aninho. Né? Sabe por quê? Sim. Isso aí é rachar, cara. Racha não, né? Vamos. Tem gente que planta quase dentro de casa isso aí. Não precisa rachar. Racha não. Então, pai, eu estava falando aqui no começo do vídeo que a nossa família está aqui desde o começo do século XIX, né? Maria Mingó, a sua bisavó, né, pai? É. A bisavó. Ela era dona dessas terras tudo? Tudo. Ela, ela me deixou pro Domingo Mingó. Foi. O Domingo Mingó. Foi. Essa era a Mingó. Hã? É, aquela que vamos chamar do Antônio Bechó. Antônio Bechó dos Santos. Hã? Era o pai do Domingo Mingó, esse Antônio Bechó dos Santos. Hã? Viu? Aí, eu sei que era um bocado de filho. E era? E era? Mas era tudo de um pai só? Pai, era repartido. E era? O pai do Domingo Mingó, quando ele viu o voo, ela lá em Sargueira, ela pulou a seco e arrumou o Domingo. O pai do Domingo? É, 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 é só, é só, é só por parte de pai que, por parte de mãe, que, que o Domingo era, era, o Domingo era filho de Marinho Mingó, só por parte de mãe. O pai do Domingo, o pai do Domingo era um cavo dos Marinho aí de Sargueiro. Ficava valente, que brigava, que brigava, que brigava com Marrompeão. Ah, era, era do, era combatante. É, 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 o marinheiro, meu pai que dizia, não estou dizendo não, só digo o que ele falava, estou mentindo não. Ah, isso é, por volta de mil e oitocentos e pouco, mil e oitocentos. É, faz muito tempo. É, faz muito tempo. O senhor soube da história que queriam tomar um pedaço dessas terras delas aí, do forno velho? Sim. Quem, quem queria tomar, é um rei da rio. É, era. Um rei da rio. Mas não tomou não. Tomou não que a vera, a vera é cangaceira. A vera era valente, não era? A vera era valente, não era? É, valente era. O que o Liglingor tinha maior medo da vera. E tinha? O que a vera falava era. Ele tinha medo da mãe dele. Tinha, não é? Mas tá certo, tá certo. O que o que a vera falava era. É. O bode do Liglingor, só vai comer na cana dela, aí no baixinho. Aí diz, ou você vende ou mata. Se não vender esse bode matar, eu vou mandar um cavale matar todinho. Por um buco mesmo. Eita. Mas aqui quem manda, a Maria me engorda. Agora, quando eu morrer, aí você é domingo. Quando eu morrer você, e os outros feijos, aí você dorme. Mas por enquanto, o dono daqui sou eu. A vera. Tá vendo? A vera. Assim mesmo que o seu. era uma velha galega, meia grossa e altona. E era altona? Era altona. Ah, acho que é por isso que nós chamamos alto. É por isso que nós chamamos alto. A velha era bem altona e gordona. Ah. Se chama a Maria me engorda. Então, o meu avô, o pai de pai, nasceu em 1915, né? Foi, o pai foi. Em junho. Em junho de 1915. O Arcelino Luiz de França, que o pai falou aí, ele nasceu em 1912. Foi. Em 1912. Tá vendo, né? Ele já deu força. O pai deu força. Era a idade de Arcelino. Aham. Eles estudaram tudo na escola. Na escola, não sei aonde. Quem sabe é ele. Vem, pai. Naquele tempo que eles estudavam, as letras eram tudo diferentes, né, rapaz? Aham. Para a sua letra era diferente, não era? Não era de Petimosnais, de outro. Então, o pai, o senhor acha a sua letra aí para mim, para o pessoal ver como era a maneira de falar antigamente. Era. Pronto, acha a letra o nome do senhor aí, para mim ver. Era um dizer diferente de hoje. Era. As letras do nome Rufino. Diz aí para o pessoal ver, as criançadas. O nome Rufino é um feiozinho. Rufino é um feiozinho. Como era? Um feiozinho. Não, pai. Começa pela... Rufino. É, aí. Rufino. Rê-ru-fei-fino e o nó. Isso! Então, criançada que estão estudando hoje, eles a sua letra vão diferente, né? Então, o nome Rufino era... Rê-ru-fei-fino e o nó. Rê-ru-fei-fino e o nó. Então, gente, o R era Rê. Rê-ru-fei-fino e o M era Mê e o N era Nê. Pai, cuidado nesses cachorros que estão aqui, viu? Sai daqui, sai daqui. Vamos sair daqui do meio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Então, gente, era assim, hein? Tem até uma música do Luiz Gonzaga que fala como era que assoletrava as letras naquela época, né? É, Luiz Gonzaga. O senhor podia falar um pouco dessa estrada? Vai. Vamos, compreender. Essa estrada... O... 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 Manezinha a mão. Hum. Era um manezinha a mão, se ele carregava canaqui... Era do Riacho Verde? É, do Riacho Verde. Ele carregava canaqui do Mingo Mengó para morrer no compestre, no engenho, sabe de quem? De Joaquim do compestre. Engenho de pau. Entendendo? Hum. Porque no Mingo Mengó não tinha engenho aqui. Entendeu? Não tinha. Tinha as camadas de engenho, né? Hum. Aí, ele carregava essas canas daqui no falemão. A estrada era ali pela casa, não era ali, não era a casa de Alissa. Ela foi tirada a braço. Hum. A braço, sabe? Passar lá naquele corredor, aí lá na casa da velha de Terezinha, a casa do velho, era depois da Terezinha e o engenho de pau. Pra morrer com boi. O engenho era de Leitinho? Não, era do pai de Leitinho. Joaquim do compestre. Viu, mas é um tempo antigo. Leitinho era novinho. E já era? Leitinho e pai eram novos. E já tinha caminhão? Já. É o primeiro carro, foi alemão. O primeiro carro que o cidadão de Verdejante comprou? É, isso. O velho, ele comprou esse carro, é um homem chamado Oniso Vera. Oniso Vera comprou em São Paulo, ele vendia. Sabe? Pra usina dele, vendia quem queria carro. Entendeu? Ele chama só alemão. Era um carrão feio. Sim, agora eu tô aqui pensando, porque eu vi a ruína do engenho do Minguemengó. Do Minguemengó não tinha engenho no Mamoeiro? Tinha, mas lá depois, lá depois, foi o que ele fez? Ele não ia a cana, daqui, no engenho dele do Finale, porque ele não tinha engenho. Entendeu? Sim. Aí depois, ele fez o engenho aí, ele fez o engenho do Minguemengó. Fez o engenho, fez cato farinha, tinha muito veio, muito bota, muita jumenta, muito cavalo, muito burro. Meu pai dizia tudo isso aí. Eu não aconselho isso não. É meu pai que dizia. Tá bom? Muito bem. O veio, o veio do Minguemengó. No dia que eu estava fazendo uma caminhada com os cachorros, no solzão quente, que eu quase morro, eu travessei essa estrada acolá. Ela fica ao lado da linha do trem aqui. É, desse lado da linha do trem. A estrada antiga que fazia... No dia ali, a pedra do boi, a pedra, a cabeça do boi, sim. A cabeça do boi ali, que é a ponte, né? É. A boi ela passava ali. Olha, você vê umas pedras amarrancadas de lado. Ali, eram os homens que arrancavam na picareta, tomar na picareta pra fazer a estrada. Há tempo, velho, atrasado. Há atrasado. Nesse tempo, eu não me lembro, não. Agora, eu acho que quando essas crianças viam esse caminhão... Eu era nascido. Então, vai nascer em 1947. Essa é a base, do tempo que eu nasci. Então, eu acho que as crianças daquela época, quando viam esse caminhão, ficavam com medo. O quê? Isso é conversa, homem. Quando eu vi um carro aí, eu corria. É. com medo, sabe? Pessoal que eles vêm me matar. Eu tomei uma garra bem, eu quero menino pequenininho. É. Achei, menino, o carro não vai te matar, não. Não, eu tomei, mas eu não me confio, E, menino, menino besta. Era os meninos tudo desconfiados. Era, rapaz, mas eles sempre é diferentes. Aí, eu escuto, a Chico era um menininho. Mãe disse, o Chico, aí, o, 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 o menino do caminhão, o dono do caminhão, chamava, manazinha monstro, manazinha monstro. Ele telegou para a mãe, para a mãe dar Chico a ele. Ele sabe a dor de Chico, para, para ensinar a dirigir. Quando ele cresceu assim, sabe? A mãe disse, não, não doi mal. Deixa que eu não era nascido, não. Não doi não. Não doi meu filho, não. O meu HDD, o HDD, ele dá no jeito de dirigir. O veio. O rapaz, o rapaz veio já. Maravilha monstro. Há tempo o veio, né? É, eu tenho batido. Eu sei que depois, nós comemos, diz pai, mostrei o engenho aí, puxar o boi. Era doze boi. Doze boi, para poder puxar assim, gente, porque botava dois de madrugada, quando era sete horas, tirava, aí botava outros dois, meio dia, botava outros dois, quando era duas horas, botava outros dois, e para terminar, para cinco horas, botava mais outros dois. Aí dois ficavam de retaguarda. para amanhã, para amanhã, os outros descansavam, amanhã, madrugada, botava os dois, que não trabalhavam no dia. Eles não judiavam muito não, porque aí era revezando. Era, não, tinha de comer bom para eles. É que nem o nosso amigo Jair, o sular de Itacaratu, ele tem um bocado de boi também, vai revezando. É. A cada uma hora, ele reveza. Há doze boi do final do domingo. Para puxar o engenho. Para puxar o engenho, era trocando, e quem pegava esses bois, sabe o que era? Era um cunhado de Manacaboco. Um chamava Pedro o nome dele, Pedro. Um Pedro. Era Pedro mesmo. Era um Pedro Benfina. Pedro Benfina. Eu não me lembro de Pedro Benfina. Eu era menino, era um velho já, era do boi. Aí depois Pedro Benfina, não aguentava mais. Aí o Joaquim dele era um cabanoso. Aí botaram o Joaquim lá para ter os bois. Mãe dizia tudo isso aí. Mas é antigo, é antigo. É. Então, olha, pois é, é desse jeito. É isso aí, seu Rufino. Seu Rufino, contando as histórias do passado da nossa família aqui do sítio Mamoeiro. Amanhã eu não vou trabalhar. e a depois? A depois é que vai ter abril. Ah, é? Não posso tomar não. Sabe o que eu vou fazer? Sim. Ontem eu nascei ele, já que é na sala da forma mais idosa. Ah, é? Tá bom? Tá bom. Ai, ai. Os amigos que quiserem mandar um negócio para mim, podem mandar. Porque o 4 de abril é aniversário e aí é fechado para mim forrado cabajá. Muito bem. É isso aí, seu Rufino. Aquele abraço. Eu vou arrudir ali para ver se eu falo com a dona Terezinha. É, aí é seus meninos, né? É. É? 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 Celino nesse momento está passando a vassoura ali, dando uma limpadinha ali. Aqui é a vida no sertão. É uma vida simples no sítio mamoeiro, verdejante no estado de Pernambuco. E assim a gente vai levando a vida em frente. Debaixo dessa cajazeira que foi plantada aqui pelo meu avô, Antônio Domingo do Santos. Isso aí foi para... Foi para que plantou. Aí ela me livra. Não podia desse jeito. Eu estou mais doente no vó. Olha aí, está vendo? Mais uma parte histórica que eu não sabia. Foi para o avô velho. Foi. Foi. Meu avô e meu bisavô que plantaram esse pé de um buzeiro. Que maravilha. Olha aí. O nome dele é cajazeira. Está na vida. O defeito está na vista. Arrancando o toco pela raiz. Esse é o seu rufino do mamoeiro. Ele me deu coragem de tabar. Deixa eu ver. Só não vai arrancar o mandacaru, né, pai? Mandacaru? O mandacaru, ele flora uma seca. É. E aí a lama virou pé e mandacaru secou. Segura. Mas quando ele flora na seca, o que é que acontece? É chuva sempre no sertão. Eita. Tem uma pedona grande, era bom afastar ela, pai. Eu vou afastar. Ela está mesmo no pé desse agarobinho aí. Eu estou vindo, eu vou rastar. Eita, gente. Olha aí o pezão de mandacaru que vai ser cenário para diversas lives e para diversos vídeos aqui do canal. Seu Rufino trabalhando, Seu Rufino não para. Então vamos seguindo em frente, vamos seguindo em frente porque eu ainda vou ali tomar a benção de uma terezinha. Vou arrudear. É, né? É. A gente vai desmanchar essa cerca, essa travessa e vai passar ela por aqui. A gente vai passar ela por aqui, uma cerca de arame. Vai ficar melhor, o terreirinho vai ficar muito mais maior com mais espaço aqui. Então, gente, de vidro nós também somos herdeiros aqui dessas terras, né? Seu Rufino é herdeiro e a gente somos, como se diz, moradores aqui morando em cima dessa terra aqui que foi a bisavó de pai que deixou para nós. Isso é muito antigo, é do começo de 1800. Então, mas antes de Tia Mariquinha falecer, eu combinei com ela, eu pedi a ela autorização para colocar a cerca por aqui. Ela autorizou, e aí eu conversei com o Celino também, né? Só para confirmar, né? Ele já sabia do assunto. Então, aqui não é ganância, não é só para ficar um negócio mais bonito, porque aqui a gente quer modificar esse cenário, ficar um cenário mais bonito. Então, vamos que vamos. ele gosta de se distrair, fazendo seus serviços, e a gente também não diz nada não. Ele, amanhã subiu, ele já sabe o que vai fazer. ele disse que o defeito está na vista. tem muito vídeo por aqui, nesta casa. Vamos jupir, vamos jupir. Ah, pessoal, isso aqui é o jupi. Celino! já passou a vassoura por aqui, arrancou o mato por aqui, deixou tudo bonito. Olha, olha o que é. Celino! Opa! Ei, quiser tirar uns milhos para tu cozinhar, para tu fazer pamonha, tem milho de pamonha, de canjica. Tá bom. Arranca já com os pés. Eita menino. Eles metem naquele laceiro ali que eu vou roçar aquele mato grande. Tá bom. O mato aqui está grande. Ô, Sansão, não espalha a terra do homem, não, Sansão. Depois eu pego, depois eu pego a paz junto, viu? Tá acabando um feba. Olha, mas... Não sei não, viu? A cerca do curral de Antônio Domingo, Eita. Aqui a gente viu muito gado, aqui, né, Celino? É. Até 15 cabeças de gado, a gente suiu aí. Celino, cadê? Tio Zé. Acho que está deitado, está deitado aí na rede. É. Você sabe que antigamente quando morreu uma criança que nascia morto, né? É. Enterrava onde? Olha aí. Vamos mostrar aqui para o pessoal, ó. Bem aqui, pessoal. Todas as crianças que morriam na ribeira da Sepulveda, aqui, ó. Mesmo no meio, no meio aqui dessa porteira, né? Isso era um... Pois era. Só que hoje não pode mais... Não pode mais de jeito nenhum. Agora, a questão é do IML mesmo, né? É. Mas aí nos anos 60, 70, ó. Quando... E o pessoal tinha uma crença assim, né? Dizia que era criança, que era pagão, não era batizado, e tinha que enterrar na porteira do curral. É. É isso aí. Aqui é. Felipe já está indo para a escola, esperando o busão que vai levar ele para a escola. Pois é. É. Celino arrancando o mato aqui no sertão ré e nordestinho. Arrancando o mato para dar as cobras. É, está certíssimo. Está certíssimo. Valeu, Celino. Valeu. Que lebrasse. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que coisa linda, né gente? Olha que coisa linda. 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 Vamos fazer uma caminhada aqui, Sansão. Vamos rápido, Sansão. Vamos encerrar lá debaixo do juazeiro, mostrando como é que está o carrego do juar. Vamos encerrar esse vídeo lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já tem burro, olha, já tem burro maduro. Isso é uma delícia. Quando eu era criança eu só vivia nesses imbuzeiros. Não sei se dá para ver aí, mas já tem alguns que estão amarelinhos. É bem gostosinho, azedinho. Uma delícia. E vocês, amigos inscritos? Crianças, adolescentes, rapazes, moças, senhores e senhoras. Quem foi que já chupou esse imbuzinho azedinho? Eu me criei aqui. Chupar nem burro sentindo esse cheirinho bom. Eu me criei aqui. Olha, pessoal, aqui tem esse vegetal da Caatinga que nós chamamos aqui de afavaca. Já vi alguém chamar de manjericão, mas eu sei que é cheiroso demais. É um cheiro muito gostoso, muito delicioso. Tem demais, nasce demais aqui nos matos. Aqui na nossa Caatinga. Isso aqui nós chamamos de quipá. Tem muito na Caatinga. É o quipá. Parece umas palminhas, né? Vamos embora. A barraginha cheia. Muita água. Muita água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aqui é a tal da salsa, isso é um veneno, viu? Deixa eu comer isso aqui, pode até morrer. Bó de vaca. Ela parece com a folha de quê? De batata doce. Aqui é o sangrador do açude. Tchau. 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 Muito terra molhada, muita água, só falta coragem para trabalhar. Eu tenho tanto serviço aqui ó, tem que tirar esses matos da beira da seca. Esse dia o passeio aqui não abrou a mão aqui passou arrepiando mesmo aqui, viu? É sapinho, vocês sofreram muito na seca Mas agora Vocês estão aí na fartura Vamos lá 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 Forró do Juazeiro no Sítio Mamoeiro Um milhão e trezentas mil visualizações E aqui Debaixo é bem geladinho, é um ar-condicionado natural Vamos lá 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 O Juazeiro Vamos lá 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 A lua clareando aqui no meu sertão Todo esse cenário traz recordação A casa de Taipa onde me criei São lembranças vivas, nunca esquecerei A casa de Taipa onde me criei São lembranças vivas, nunca esquecerei Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Criança anda feliz, corre no terreno Gado no currão, galinha no poleiro Tudo muito simples à luz de cão e dinheiro Eu era feliz e não tinha dinheiro Tudo muito simples à luz de cão e dinheiro Eu era feliz e não tinha dinheiro Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Já ficou pra trás Lembro do banquinho Lembro do banquinho que a gente sentava Todos se sentava Pra escutar histórias que vovó contava Todos se sentavam e não saia não Como se fosse toro preso no morão Todos se sentavam e não saia não Como se fosse toro preso no morão Eu sei que foi, foi bom demais Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás O banho de ação vieram meio-dia E outras aventuras que a gente fazia Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza Não tinha tristeza, somente alegria Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza, somente alegria Depois todos lá na casa de farinha Não tinha tristeza, somente alegria Não tinha tristeza, somente alegria Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Eu sei que foi, foi bom demais Mas infelizmente aqueles velhos tempos Já ficou pra trás Se quer pra trás Se quer pra trás Não tinha tristeza, somente alegria Já ficou pra trás Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto